Fala galera e curta o canal de TPPN, Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Olha só que interessante essa jadeita que eu encontrei agora há poucos dias. Uma pedra bem difícil de ser encontrada. Olha só que pedra bonita, que fantástica aí pessoal. Jadeite. 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 Verde aí pessoal, olha só Vou molhar a pedra Pra vocês verem melhor aí pessoal A pedra Tchau, tchau. Valeu, um grande abraço e até mais.